Corre para a rede, já está! E completam a reviravolta no marcador. Bem, este foi um remate daqueles, imparável! Sim, foi um remate rebelde, molhado de força, a bola a bater no fundo das redes. E pisa na partida! Agora, tem um bolo de vantagem. Teram uma volta ao resultado, com garra, crença e qualidade. Agora vamos ver se conseguem segurar o resultado. Ele vai para o bolo! E a falta! Estes remates são bons para acordar as defesas. Era o espaço que ele tentou o remate de hoje, mas foi apenas um fuso. Este é para mais tarde recordar! Que golaço! Impresionante! Marca um bola ao centro e marca-o de novo! Bom canto e bom cabecimento! Foi muito forte no jogo aéreo, não deu hipótese ao guarda-redes. O que não vale a pena? Aplausos Aumentam a vantagem para dois golos Dois golos já é uma vantagem confortável Mas não há espaço para a equipa adormecer Bola colocada em profundidade para o ataque Rúber Ribeiro Zé Luís Neste momento passou quase meia hora de jogo Zé Luís está com fome para o terceiro Ele está a fazer um jogo incrível, imparável Tem tudo para fazer mais golos Percebe na zona proibida É uma bola perdida, o jogador está lá É o alvo Ele venhou onde a bola ia cair, mas falou o gol Recebe em boa posição o jantar lateral Levanta a bola E corta aquele cruzamento Vai para a recarga Esta foi de qualquer maneira Arremato muito, muito perigoso Pode fazer o golo Vai sair o tiro Já está, é uma chuva de golo Não estão a dar qualquer hipótese de reação Esta jogada é um poema de futebol O retinto do grigo, a força da corrida A percepção exata do posicionamento do guarda-redes E o arremato para o fundo das redes Três gols de diferença agora na partida Zé Luís Ele entra com tudo Vira para a direita Pode acontecer o golo Fulgars e Bairro Zé Luís Arranca com a bola dos pés Não acerta com o alvo Fez bem o tentar o arremato Tentou o golo Mas pode ter avançado um pouco mais Ele já mostrou que sabe Os defensas sabem que não lhe podem dar espaço para arrematar Há que apertar a marcação individual Salvador Joga-se na extremidade do campo Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola Zé Luís É um passe de qualidade Jota joga para a frente Bom posicionamento defensivo Porque interceptou bem o lance Fuma de Ribeiro Apenas dois minutos de compensação Zé Luís O guarda-redes foi posto à prova Houve uma clara falha de embarcações ao meio-campo Que permitiu um novo E o árbitro apita para o fim da primeira parte Os jogadores saem para um merecido descanso Esta partida tem sido o ino ao futebol de ataque Mas para já temos um claro favorito para vencer Mandem um chutão lá para a frente É brigoso Tira o cruzamento para o maio Tudo muito parado e rendilhado Fácil para o adversário bloquear Os caminhos para a baliza Continua sem passar a bola Podia ter feito melhor com aquele remate Foi um exemplo perfeito de contratar Velocidade, intensidade Só faltou o golo E quase quer mais um para a contagem É um dilema para o adversário Por um lado temem que ele marca o gol Por outro, mais homens na marcação Também resultaria em mais espaço para os outros jogadores Salvador Mudou o flanco de jogo Anderson Carvalho Já assinou uma assistência neste jogo Acho que nem eles sabem como se liberaram De sofrer um golo neste lance Entrega mais à direita Joga para a área E remata Nem que a baliza tivesse rodas A equipa está a perder E começa a notar-se algum desespero Penso que este remate foi um pouco precipitado Jota Pode partir na direção da baliza Fez magia com a bola Zé Luís Nossa, grande oportunidade Tinha tudo para fazer o golo Zé Luís Está ali para bater o canto Estava lá o guarda-rede Jota Um passo de longa distância Tem tudo para lançar o contra-ataque O susto foi O crescimento de empate Para pagar aquele erro de há instantes Zé Luís Por gritinha para as luvas Pode não ter sido a melhor opção Mas não existiu linhas de passe E penso que foi isso que o levou a rematar de tão longe Outra vez muito perto São estes jogadores Que todas as grandes equipas devem ter Podem resolver um jogo sozinho Pode tentar ali Remata sem perigo O contra-ataque é isto mesmo Ganhar a bola Circular rapidamente Avançar o bloco Criar a oportunidade Só faltou o golo Boa produção com a bola nos pés Será que vai criar perigo? Esteve bem o guarda-rede Assistente É fora de jogo Zé Luís Isola o colega com este passo Vai na direção da baliza Jota 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 mais para a frente Passo comprido Parecia que o golo ia acontecer a qualquer momento Mas a equipa foi protegida pela sorte A defesa foi apanhada em contrapé Fica bola para trás da linha defensiva Vamos entrar com o último quarto-bora da partida Tão o golo bem mais à frente Que tiro este agora Este remate foi um brinde para a defesa São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido Há que estar atento melhorando o jogador Salvador Joga arrasteiro para as costas das defesas Faz um bonito Pode cruzar A bola levava demasiado a velocidade Tem tudo para fazer o golo O chute é muito prometedor E ele surge mesmo Ele tem um gol com um tapete E era muito difícil Resistir à tentação deste lance Os adversários terão-lhe muito espaço Foi fácil apontar a baliza E a bola vai para diante Sai um passo longo Joga para diante Zé Luís avança com a corda toda Zé Luís O lance até parece simples Mas é de execução difícil Houve um domínio perfeito Uma mata de grande coligão E aproxima-se do adversário Zé Luís Ninguém lhe tira aquela bola Contra-ataque ganha força E a bola de grande coligão 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 Obrigado.